Dan Brown, o guru e profeta dos leitores que gostam de entretenimento sem fundamento, volta à carga com uma nova produção literária, já mirando o lucrativo mercado cinematográfico e com frases de efeito calculadas para fazer o deleite dos editores que precisam mais do que nunca vender jornais e revistas. Para chamar atenção e causar, nada como dizer que Deus vai desaparecer ou que a religião será superada. E funcionou. A matéria viralizou e rodou o mundo, ajudando-o e muito a divulgar a nova obra cujo título é Origem. O famoso autor do best-seller O Código da Vinci já havia se valido de mentiras históricas para produzir romances e encher os bolsos. Agora ele traz à luz um novo livro tendo como base outra mentira, o naturalismo evolucionista. O famoso autor do best-seller O Código da Vinci já havia se valido de mentiras históricas para produzir romances e encher os bolsos. Agora ele traz à luz um novo livro tendo como base outra mentira, o evolucionismo naturalista. Segundo Brown, a humanidade não precisa mais de Deus, mas pode desenvolver uma nova forma de consciência coletiva com a ajuda da inteligência artificial que poderia cumprir a função de religião. Abre aspas. Será que somos ingênuos hoje por acreditar que o Deus do presente sobreviverá e estará aqui em 100 anos? Indagou o escritor na coletiva de imprensa em Frankfurt. Brown disse ter feito profunda pesquisa e passado muito tempo conversando com futuristas para criar a trama de origem. Para escrever O Código da Vinci, ele se valeu de manuscritos questionáveis e de uma história totalmente especulativa sobre uma suposta relação afetiva entre Jesus e Maria Magdalena. A fórmula funcionou e ele a vem aplicando ao longo dos anos. Ele disse mais na coletiva, abre aspas. Nossa necessidade de um Deus exterior, sentado nos julgando, vai diminuir e eventualmente desaparecer, fecha aspas. E ele aposta em, abre aspas, alguma forma de consciência global que perceberemos e se tornará nosso divino, fecha aspas. Se ele prefere acreditar nas especulações de seus amigos futuristas, tudo bem. De minha parte, prefiro dar ouvidos aos profetas inspirados por Deus. Brown tenta destruir uma das ideias centrais da Bíblia, ou seja, a de um juízo universal por causa do qual Jesus morreu e por causa do qual os salvos serão redimidos para sempre. Dizer que Deus se tornará desnecessário é como se um celular dissesse não preciso mais me conectar à tomada para recarregar a bateria, posso existir e funcionar por mim mesmo. E confiar na consciência humana, individual ou global, é a coisa mais arriscada do mundo. Ao longo dos últimos milênios, a consciência humana desassistida já provou do que é capaz. Quanto às afirmações brownianas de que a ciência vai superar a religião, também prefiro a opinião de alguém muito mais respeitado e digno de consideração, Luiz Pasteur. O grande cientista disse certa vez, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Como Deus é o autor tanto da Bíblia quanto da verdadeira ciência, quando corretamente compreendidas, ambas estão em perfeita conformidade. A má compreensão tanto de uma quanto da outra, ou das duas, é que leva a contradições e mal entendidos, e também ajuda a dar origem a livros desnecessários que prestam desserviço à humanidade. Quase que numa paráfrase a Pasteur, o cientista da computação Marco Dourado escreveu o seguinte, Semi-analfabetismo nos faz apreciar Dan Brown, pleno amor à literatura nos faz dependentes das escrituras. Marco disse mais, Esse aí é uma espécie de Paulo Coelho como a criadora do Harry Potter. Segue uma fórmula pré-testada, ao gosto dos mecenas globalistas, e em sintonia com os produtores de Hollywood. E agora, para não deixar a peteca cair, e ainda promover o próximo filme, chama a imprensa e pendura uma melancia no pescoço. O que vai lhe acontecer? Vai continuar forrando a conta bancária, até saturar seu filão, e ter que abrir espaço para o próximo oportunista do turno, com outro tema diferente, um pouco mais picante e polêmico, e por aí vai, condicionando o rebanho e conduzindo ao gran finale. O pastor Gilberto Thais lamenta, O mais trágico é imaginar que o sucesso das produções, das ficções de Brown, ganham e ganharão espaço mesmo entre cristãos, obviamente secularizados. Depois indagam sobre os motivos de termos uma sociedade tão vazia, desprovida de informação, coerente e sem muita utilidade cognitiva. E ainda haverá aqueles que tentarão transformar o relis de Brown em verdade. Como sempre, a literatura realmente útil encherá de pó nas prateleiras, enquanto o lixo literário será vendido aos milhões ao redor do mundo. Fecha aspas. Infelizmente, obras como a de Brown, com a profundidade de um pires e a grande ajuda de um marketing agressivo, se espalham rapidamente e fazem grandes estragos em mentes desprovidas de conteúdo sólido que as ajudariam a separar o joio do trigo.